Pois é, Marcelo, hoje a nossa equipe esteve na cidade de Alto Paraná para conferir a abertura da nova delegacia de polícia, mais ampla, moderna, com aparelhos sofisticados para atender a população de Alto Paraná. Essa delegacia que estava junto com o serviço carcerário da cidade de Alto Paraná, agora foi separada no prédio, como eu disse, mais moderno, mais amplo, onde a população já está sendo atendida, porque essa delegacia já foi aberta desde a semana retrasada. Mas, hoje, foi realizada então a solenidade para formalizar esta abertura. Diversas autoridades da cidade de Alto Paraná estiveram no local, vereadores, prefeito, vice-prefeito, nós tivemos também diversos delegados de polícia da comarca de Paranavaí, da comarca da 8ª Subdivisão Policial, que estiveram presentes nessa solenidade, marcando presença e consolidando o trabalho da 22ª Delegacia de Polícia da cidade de Alto Paraná. Então é isso, Alto Paraná agora conta com a delegacia mais ampla, mais moderna, para atendimento a toda a população, inaugurada na tarde desta terça-feira. Marcelo Batista, um abraço a você, um abraço a todos que acompanham o seu programa, eu volto com você, e amanhã, quarta-feira, feriado, claro que a gente vai estar aqui trabalhando, trazendo muita informação para você ao vivo, direto da cidade de Maringá. Um abraço, Marcelo, volto contigo ao estúdio. Um abraço, Marcelo, volto contigo ao estúdio.